E aí, Léo, eu vou deixar bem aberto, sem fazer pergunta, fale um pouco sobre a acupuntura, por que ela poderia, porque vamos talvez falar assim, por que a acupuntura poderia ser uma terapia, do ponto de vista de mecanismo, por que ela poderia ser útil para pacientes com dor? Bom, pessoal, como o Léo citou, e a Lu também, inúmeros guidelines e diretrizes atualmente sinalizam a acupuntura por desfecho e intensidade da dor para variadas subcategorias de dor. O Léo citou o guideline da NICE em 2021, ele contempla a acupuntura para todas as cinco subcategorias de dores crônicas primárias, as nociplásticas, dor de cabeça ou face, visceral, músculo-esquelética, a generalizada, que é a fibromialgia, e para as síndromes da dor regional complexa, do tipo 1 e 2. Então, vamos lá, consta, é uma sugestão, uma recomendação deles. Outros guidelines, Léo e Lu, de sociedades que são bastante respeitadas no universo da dor, também sinalizam a acupuntura. Colégio americano de reumatologia, para as mais variadas condições reumatológicas, a própria Liga Europeia de Reumatologia, Aeolar, para as mais variadas condições reumatológicas, dentre tantas outras diretrizes, eu podia citar aqui pelo menos umas 10 a 11, 16 anos. Agora, Léo e Lu, do ponto de vista de mecanismos, aí o pessoal tome cuidado depois para não generalizar o que vai ser dito agora. Inicialmente, eu acredito que o raciocínio mais simples, que cabe a acupuntura, e talvez isso que eu vou sinalizar seja polêmico, mas também cabe para o exercício físico, também cabe para técnicas de terapia manual, o raciocínio é simples. Basta um estímulo, nesse caso da acupuntura, nocivo, para desencadear uma cascata de efeitos neurobiológicos no sistema nervoso central, periférico, imunológico central, periférico, autonômico e, por incrível que pareça, também o psicossocial. Porque essas aferências nocivas, elas são capazes, de alguma forma, de estimular duas dimensões da dor, que são a dimensão cognitiva avaliativa, que é o controle inibitório da dor, e a dimensão afetivo-motivacional, que é a via medial da dor, que compõe estruturas do sistema límbico. De forma simplificada, é isso. Essa aferência periférica pode decorrer nessa cascata de efeitos neurobiológicos e neurofisiológicos. E uma das impógnitas, Léo e Lu, que foi muito bem, muito bem escrita no livro, e que realmente a gente encontra incongruências na literatura é todo esse efeito, ele é puramente devido ao placebo, que é neurobiológico, ou existe uma resposta específica da abordagem, do agulhamento, seja ele superficial ou profundo, com ou sem estímulo elétrico, que seria a eletroacupuntura. E aí a incógnita reside aqui, porque tem alguns estudos, aí a gente vai discutir sobre qualidade de estudo, o país de origem que esse estudo foi feito, mas a incógnita é, há alguns estudos que sinalizam que as vias por trás da redução da intensidade da dor não é apenas a via opióide endógena e a via dopaminérgica endógena, que são as vias mais comuns associadas ao efeito placebo. Existem outros mecanismos que podem justificar essa redução da intensidade da dor. Esses mecanismos, por exemplo, parte deles não são contemplados no capítulo de livro da Natália e do Carlos, que sinaliza ali basicamente a via placebo, e a via também de aprendizagem, que eles citam ali, parte do condicionamento paviloviano, etc. Então existem outros mecanismos por trás que a gente pode discutir e apontar. Legal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.